Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende, a nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Carolina Bence Pastre. Carolina, seja bem-vinda mais uma vez à sessão TV Atende. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Carolina, qual que é a importância hoje de se manter um cuidado diferenciado com os idosos? Os idosos hoje em dia têm aumentado a expectativa de vida, então idosos acima de 70 anos estão em grande número. Então a gente tem que dar um cuidado especial com eles no sentido de mobilização. A gente sempre tem que estimular o máximo de movimento possível desse idoso para que ele não tenha consequências depois disso. Então, por exemplo, às vezes ele teve uma fratura, teve um derrame, um AVC, às vezes uma artrose muito severa que leva esse idoso a ficar muito tempo parado. Então o que é importante? A gente está estimulando o movimento e a fisioterapia entra nesse sentido. Muitas vezes a gente não vai estar trazendo a cura desse paciente, mas o objetivo nosso é aumentar a qualidade de vida dele. Porque pode vir uma série de consequências devido a essa imobilização prolongada. O idoso ficou de cama num período longo. Como fazer? O que fazer de fisioterapia nesse período para não ter problema? O importante, principalmente, é a parte respiratória. Quanto mais tempo um idoso fica numa cama, aumenta a chance de ele estar desenvolvendo uma pneumonia. Então a fisioterapia vai entrar no sentido de estar melhorando essa parte respiratória. Aí depois a gente vai entrar na parte do sistema músculo-esquelético, que é a parte dos movimentos em si, estimulando o movimento. Então, às vezes, o que muita gente não sabe, por exemplo, ele foi lá e quebrou, por exemplo, o fêmur, a perna. Mas a fisioterapia já pode estar entrando no sentido de estimular pulmão, de estimular membros superiores, os braços, para que ele não tenha atrofia muscular, porque às vezes o músculo diminui mais rápido quando a pessoa é mais idosa. Então, a fisioterapia entra nesse sentido. Se o idoso fica muito tempo sentado ou muito tempo deitado, pode ter consequências também, né? Pode, pode ter consequências. É, que nem eu te falei, a pneumonia é uma delas e pode ter feridas também, né, devido ao tempo prolongado, numa posição só. E a atrofia, a perda dos movimentos em si. Porque quanto mais parado ele fica, mais difícil vai ser para ele. Então, por exemplo, numa artrose, por exemplo, a gente tem que estimular o movimento, né? Porque, por exemplo, a gente vê o idoso tem muita dificuldade, por exemplo, para levantar. Por exemplo, se a gente deixar ele parado ali muito tempo, a dificuldade dele vai aumentando cada vez mais, até que ele não vai conseguir mais levantar. Então, a gente tem que estimular. Às vezes dói, né, é normal, dói um pouco. Mas, com o tempo, fazendo exercício, fazendo a fisioterapia, essa dor vai amenizando. E ele vai notando que ele vai começar a ter mais facilidade para fazer os movimentos. Esses movimentos que a pessoa faz, ela ficando muito tempo parada, a gente pode dizer que vai ficando mais difícil, vai ficando mais duro o corpo? Isso, vamos dizer assim, que enferruza o corpo, né? Ah, com certeza. E no idoso, por exemplo, assim, tem a perda da cartilagem, das articulações. Nas nossas articulações tem um líquido, que lembra um óleo, que lubrifica. E também quando a pessoa chega na terceira idade, vai diminuindo isso. Então, aí a gente vê. E o movimento, ele estimula a produção desse líquido. E é uma forma também da gente manter a cartilagem que ainda existe, né? Nas juntas, né? Nas articulações. Então, a gente precisa estimular o movimento sempre no idoso. Se ele teve uma fratura, tem que ficar com a perna. É. Mas nada impede da gente, às vezes, mexer a outra perna. Porque existem alguns movimentos que a gente estimula sem movimento. Por exemplo, movimento parado, vamos dizer assim. Que aí estimula a contração muscular. A gente também tem os aparelhos de eletroestimulação, que são aparelhos que estimulam o músculo. E as outras partes que não estão envolvidas na fratura, a gente também já vai mexendo. A importância de sempre o idoso estar ativo, fazer exercícios, andando, caminhando. Muitas vezes existe aquela dificuldade de locomoção. Mas é importante que ele faça um pouco disso, né? Faça, mesmo com dificuldade. Porque tem uns que acabam se entregando, né? Às vezes, porque, ai, nossa, estou com muita dificuldade, acho que eu não dou conta. Não, não é assim. A pessoa tem que ser persistente, ela tem que insistir naquele movimento para ela não perder o movimento. É essa a questão. A gente tem que fazer de tudo para o idoso não perder o movimento, tá? É um caso também bastante triste, às vezes, são os derrames, o AVC, que são muito graves. Que, às vezes, impossibilitam o idoso de se movimentar. Entra o papel dos cuidadores, entra o papel da família. De estar estimulando ele, tirando ele da cama, colocando uma cadeira. Passear com ele um pouquinho na rua, deixar ele tomando um sol, né? A fisioterapia entra para fazer os movimentos por ele, o que ele não consegue. Estimular o movimento que a gente ainda pode conseguir recuperar. Então, entra essa importância de sempre estar mexendo. Existem alguns exercícios que devem ser feitos para essas pessoas constantemente, com a ajuda de um profissional, para sempre se manter ativo, se manter, assim, lubrificado nos nossos ossos? Isso. Ah, o alongamento, eu diria que é muito importante, né? Mas os exercícios, assim, ativos mesmo. Movimentos simples, que a gente tem normalmente nas nossas articulações, a gente tenta estimular. Às vezes, põe um pezinho para dar uma resistência, para manter uma musculatura. Então, esses são fundamentais. Alongamento e exercícios ativos. É quando o paciente faz sozinho, tá? Quanto mais a gente consegue estimular ele a fazer sozinho, melhor. Uma pessoa que ficou muito tempo tomar cama, hoje está com dificuldade para caminhar, para levantar. Com a fisioterapia, a um longo prazo, você consegue melhorar isso no dia a dia, dando para ele mais qualidade de vida? Consegue, né? A gente vê, assim, claro que quando é um caso de AVC, que é o derrame, é meio mais difícil, um pouco complicado. Mas, dependendo do grau da lesão, a gente consegue, sim, recuperar alguns movimentos. Agora, por exemplo, eu já peguei casos de pacientes que eram uma artrose, por exemplo, que fez com que ele tivesse que ficar na cama. E fazendo movimento, fazendo exercício, ele conseguiu voltar a se locomover, conseguiu voltar a andar. Às vezes, aí, entra a ajuda dos andadores, da bengala, entendeu? Mas eu acho que o importante é ele estar andando, tá? Mesmo que ele precise de um auxiliar, eu acho que o fundamental para ele é conseguir se locomover, andar, né? Então, eu acho que... No caso desse, é uma sessão por semana, uma por dia, como que funciona? O que seria o ideal? Ah, eu acho que de duas para cima, tá? Uma sessão, eu acho que, assim, é claro que ajuda, mas é que você demora mais para ver os resultados. Então, eu acho que de duas a três sessões seria o ideal, né? Para você ver um resultado mais rápido. E hoje, como você falou no início, vem crescendo o número de idosos. Muito! E precisa de uma atenção especial. É muito comum a gente ver, agora, hoje em dia, idosa de mais de 90 anos, entendeu? Eu tenho uma paciente de mais de 90 anos, ela faz os exercícios, né? E a gente vê que ela tem aquela vontade de viver. E com isso, assim, lógico, ela não dá aquelas caminhadas longas, mas eu, pelo menos, estimulo ela. Ela consegue levantar para trocar de cadeira, levanta para ir para a cama dela. Eu acho que isso é fundamental no idoso. Ele se sente útil, entendeu? Ela consegue uma independência. É, ela se alimenta sozinha, entendeu? Então, eu acho que isso que é importante para eles, entendeu? Ter um resto de vida com uma melhor qualidade, né? Tá certo. Carolina, eu agradeço a sua participação. Até a próxima oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Conversamos hoje, também, atende com a fisioterapeuta Carolina Bence Pastry.